A morte do Tarcísio Meira nos alerta, sim, sobre a proteção dos idosos que tomaram Coronavac. O Chile já tá aplicando terceira dose nos velhinhos. Mas usar isso pra atacar a Coronavac e as vacinas em geral é um absurdo e uma covardia. Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo. Hoje, na política, o grande assunto foi o depoimento do Ricardo Barros, a CPI da Covid, que terminou abruptamente, interrompida pelo Omar Aziz, porque o clima pesou muito. O Ricardo Barros é um político bastante experiente. A estratégia dele, com a parceria dos senadores governistas, foi a de tumultuar, de provocar, de desmoralizar a CPI. E o depoimento foi interrompido depois de uma fala dele, segundo a qual a grande contribuição da CPI da Covid pro Brasil foi fazer grandes laboratórios ficarem com medo de vender vacina pra gente. É um absurdo completo. Não tem nenhuma base palpável. A CPI começou muito, muito depois do governo ter se negado a comprar vacinas, ficando sem opções no mercado internacional. E o único contrato diretamente prejudicado pela CPI da Covid foi aquele com a Covaxin, a empresa indiana. E mesmo assim, não por culpa da CPI. O que a CPI fez foi mostrar que toda a operação estava sob suspeição. O contrato foi cancelado por causa das suas muitas irregularidades. Até documento falso tinha no meio. E o Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, teria sido acusado de fazer parte do esquema pelo próprio presidente Bolsonaro. Essa foi a revelação dos irmãos Miranda, jamais desmentida pelo presidente. Como diria o Rony Vaughn, significa. Mas na era da pós-verdade e das narrativas, o tumulto muitas vezes funciona melhor do que a boa e velha explicação. Assim que a sessão foi interrompida, o Flávio Bolsonaro, que estava lá ouvindo o depoimento, correu pro Twitter pra dizer exatamente o que o Ricardo Barros falou. Nem vou reproduzir aqui porque é o que eu disse. Um absurdo. Uma coisa que não tem o menor nexo. Ninguém deixou de vender vacina pro governo por causa da CPI, a não ser Covaxin. E mesmo essa é uma compra enrolada com documento falso, uma atravessadora, a tal Precisa Medicamentos, cujos donos já tinham rolo no Ministério da Saúde. E pra completar, é uma vacina que sequer chegou a ser aprovada pela Anvisa. Mas é o que eu repito sempre. A guerra política que se trava no Brasil de 2021 não é uma guerra pela verdade. Lamentavelmente sequer é uma guerra pelo que é melhor pro país. Não. É uma guerra de torcidas. Pra gente se posicionar de uma maneira lúcida no meio dessa luta, a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer é não passar pano pra um lado só porque é o nosso lado. Eu sei que isso parece difícil e pra quem me acompanha pode parecer que eu tô sendo até incoerente porque é uma guerra com lados bem claros e bem diferentes. E a gente é tentado a achar que os fins justificam os meios. Mas existe uma sutil diferença entre escolher entre o menos pior, veja bem, e vender o que não é bom como perfeito só pra atingir esse objetivo. O que não é perfeito não é perfeito. A perfeição, aliás, é uma meta inalcançável na vida. Quanto mais nessa parcela pequena dela que é a política brasileira. Vocês já me viram aqui arrependido de ter sido isentão. Eu já entendi lá atrás que quando a gente se isenta, corre-se o risco de vir um horror como o bolsonarismo, destruir valores que me são caros e ameaçar a própria democracia. Mas não é por isso que eu vou beatificar quem quer que seja. Com poucas palavras dá pra definir o que eu aprendi com o bolsonarismo. Pragmatismo, flexibilidade, e acho que a principal delas, evitar falsas equivalências. Como eu não vi ainda ninguém pior que ele, eu não vou comparar Bolsonaro com ninguém. E quem vier contra ele, muito provavelmente, vai ser merecedor do meu voto. Isso é pragmatismo, mas de forma alguma é cegueira. O que me traz aqui é a discussão toda travada hoje em relação à CoronaVac. Esse país tá lascado mesmo. A gente perdeu o Tarcísio Meira, um dos atores mais amados desse país pra Covid-19, tendo tomado as duas doses da vacina. E essa tragédia dá espaço pra gente discutir com muita clareza o dilema da era das bolhas e dos times a que eu me referi aqui. Porque sente o drama. Eu defendo aqui o tempo todo a ciência. A ciência diz e prova que só a vacinação, o isolamento social e o uso de máscaras podem vencer a pandemia. Com ênfase pra vacinação, que mudou o cenário de mortes nos Estados Unidos quando o país virou a chave do negacionismo pra urgência na vacinação. Hoje lá, quem morre não tá vacinado. A CoronaVac do Instituto Butantan é uma vacina eficiente. Ela evitou milhares e milhares de mortes no Brasil. Mas, o que a ciência vem alertando? Que ela pode ser, sim, menos eficiente que as outras quando se trata de idosos na faixa dos 80 anos. No Chile, que tem a maioria da população vacinada com CoronaVac, estão aplicando uma dose de AstraZeneca como reforço nessa faixa de população. Claro que o governo Bolsonaro, que não tem escrúpulos, já tá usando a morte do Tarcísio Meira pra desacreditar a CoronaVac. Nesse momento, nas redes sociais, eles subiram a hashtag Dória Genocida, que é uma falsa equivalência ridícula entre um governador que lutou por vacinas e um presidente que apostou em imunidade de rebanho. A maioria dos bolsonaristas não deve nem saber o significado da palavra genocida, mas quando a gente usa o termo pra se referir ao presidente, o sentido é bem claro. Por ele, ninguém ficaria em home office, tudo continuaria normal e o resultado, segundo o Imperial College e outros estudos, seria a morte de, no mínimo, 2 milhões de brasileiros. Só com a falta de campanha de conscientização, com remédios ineficazes, com o estímulo pra não se usar máscara e o atraso na compra de vacinas, as projeções são de que 4 em cada 5 mortes poderiam ter sido evitadas. Os estudos clínicos da Coronavac diziam que quem se vacinava tinha chance zero de morrer. O desenvolvimento da pandemia, e é importante frisar, com novas variantes, mais perigosas, mostraram que não é bem assim. Então, se a gente realmente quer dar crédito à ciência, é fundamental não negar esse dado. Há menos de 15 dias, mesmo com vários casos de velhinhos morrendo, ainda tinha gente dizendo que não, não precisa de terceira dose. Hoje, quando os antivacinas bolsonaristas usaram a morte do Tarcísio Meira pra desacreditar a vacinação, eu vi muitos especialistas revoltados, com razão, é uma estupidez, porque a gente precisa sim da vacina. Nos Estados Unidos, 97% dos mortos, hoje, são pessoas que não se vacinaram, repito. Aqui no Brasil, no volume diário de mortos, os vacinados também são cerca de 3%. Ou seja, se todo mundo tivesse já se vacinado no Brasil, um dia com mil mortos, teria, na verdade, 30. Em vez de mil mortos, 30. Precisa dizer mais alguma coisa? Por outro lado, eu vi também especialistas alertando pra esse fato. Se a Coronavac é reconhecidamente menos segura pros idosos, é de se considerar, sim, claro, uma terceira dose. Isso é ciência. Acompanhar os números, fazer revisão dos resultados. Então, veja bem, negar a eficiência da Coronavac no processo de interromper a propagação do vírus, só pra atingir o Dória, é uma politização absurda. Porque o universo de pessoas salvas e protegidas pela vacina é infinitamente maior do que o número de pessoas que não conseguem a imunização devida. Mas, por outro lado, negar que ela não é 100% eficiente nos idosos com mais de 80 anos e que, sim, só com duas doses de Coronavac, eles estão em risco, também é ciência. Mais uma vez, segundo um estudo que chegou ao OMS no final do mês passado e depois de seis meses de vacinação no mundo, descobriu-se uma mortalidade de mais de 20% entre pessoas idosas que tomaram Coronavac. Mesmo assim, a própria OMS continua validando a Sinovac, que é a Coronavac, porque esse é um grau de eficiência alto pra qualquer vacina. A gente precisa entender isso. Porque fake news, normalmente, também repito sempre, é muito mais convincente quando distorce a realidade em vez de simplesmente inventar o fato. Então, eu lamento muito, muito mesmo a morte do Tarcísio Meira. Acho que ela tem que ser, sim, um alerta pra discussão da terceira dose pra idosos. que tomaram Coronavac, mas jamais caindo na narrativa de que é uma vacina ruim. Isso só serve pra fortalecer o discurso anti-vacina e piorar o quadro da pandemia no país. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante. Se for sair, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.